Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Arise apresentado por mim, Alice Kun, sejam muito bem-vindos, espero que vocês deixem o like, aperta o botão de inscrição para mais Detonado. Bom, estou aqui em Dake Faisal, acho que é sempre para não ser. Vamos lá falar com essa mulher aqui. Ah, você chegou ótimo, dessa vez eu preciso de ajuda. Então tivemos outro contra-tempo e agora meu Zulgo Supremo escapou para Dana. Na minha opinião, parece coisa premeditada. Isso é ridículo, não temos que ficar atendendo aos seus pedidos. Espere, é a última vez que pedirem de ajuda de vocês, eu prometo. Veja bem, não é justo só a minha pesquisa render frutos, enquanto a dela deixa a desejar, né? Sinceramente, eu não estou nem aí para sua proposta de ideia de justiça. É assim? Acho que você está agirando que sua irmã concorda? Seus ideais exigem o mesmo tratamento entre as pessoas, não importa quem seja e quais as circunstâncias, não exigem? Bem... Talvez você não goste, mas isso não significa que você possa escolher quando essas normas devem ser aplicadas. Bem... É, você está certo. Não sei... Estou entendendo, mas pois é. Você vai me ajudar, por favor. É claro, há uma recompensa para todos vocês. Tá bom, a gente resolve. Espera aí, obrigada. Mas saiba de uma coisa, o meu Zulgo é muito forte. Ele é completamente raio, fogo, vento e tudo. Ele chama um monte de área. Mal posso esperar para receber notícias. Iniciar a missão, Zulgo Supremo. É isso realmente uma boa ideia, então? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você não é o que quer dizer que eles está acreditando? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Oh yeah! Vamos lá. Bato fraco percebe que começou a missão. Ei Alfin, o que você acha dessa chica lá? Eu coloquei todos os meus esforços, Suzuga. Talvez você precise pôr isso em vários homens. Por exemplo, uma viagem toda não cairia bem. Não dá ideia, Dorale. Quer saber? Talvez você esteja certo. Acho que vou seguir o seu conselho de estar dando. Você está falando sério? Você vai sair da estação, então eu vou com você. Porque o que está a ver com você? Porque não vai ser a mesma coisa sem você pôr perto para inspirar meu trabalho. É por isso. Impressão minha ou seu interesse na don dela vai além das habilidades dela como pesquisador, hein? Eu... não... Carro, que papel é esse? É, 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 é. Seja como for, quando tudo isso terminar, será pra receber pessoalmente um dano. Mesmo? Ótimo. Mal posso esperar. Porém, vocês dois não podem causar nenhum problema como pesquisadores. A obrigação de vocês é trabalhar através de dano, estamos claros? Na verdade, agora. Deixa eu adivinhar, quem é que vai cuidar dos dois? Sou eu, né? Sou o Cumprido, Vídeo Supremo. Eu vou colocar o seu gen... Isso aqui acabou. Agora só tem mais uma. Isso é um paralelo que eu não sei se eu vou fazer no próximo vídeo. Mas de tudo modo, vou pra cá logo. Um... É um para cá. Parece que nós vamos dormir com um bairro sobre a nossa cabeça. Você nunca pode estar tão preparado, mas nós temos que gastar tanto? E como eu já disse, eu não sei se o próximo vídeo vai ser essa última quest aqui, essa é uma missão paralela que está disponível no jogo até o momento. Ela é a última do jogo antes de finalizar. E aí, ela é bem linda! Quem você está olhando? Descubra e vamos lá! Obrigado por assistir! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!